A RBA é responsável pelo meu crescimento enquanto profissional e enquanto pessoa. Enquanto profissional, formou-me e mostrou-me a necessidade de uma constante atualização. Preparou-me para lidar com os desafios diários. Enquanto pessoa, tornou-me mais compreensivo e tolerante. O mais importante é o trabalho colaborativo e uma constante aprendizagem. A possibilidade de poder contribuir para a promoção da leitura e do conhecimento é também uma mais-valia. O que me motiva mais é o trabalho diário com os professores bibliotecários e uma constante aprendizagem. Caminho para o futuro. O futuro passa pela biblioteca escolar. É lá que estão recursos que podem contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos. É lá que pode acontecer o conhecimento. Quatro palavras que melhor definam a RBA é colaboração, partilha, aprendizagem e conhecimento.